Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então vamos a mais um vídeo hoje, como eu tinha comentado anteriormente em função das restrições que eu tenho que morar no apartamento agora eu ia fazer, ia diversificar o canal, colocar alguns outros tipos de vídeos também interessantes coisas que eu uso e vocês podem vir a usar Bom, como eu tenho essas restrições, eu não consigo fazer algum tipo, algumas coisas que eu sempre fiz quando eu morava em casa por exemplo, eu preciso cortar umas peças e o corte tem que sair certinho, até porque a peça precisa estar nivelada então, tipo, uns tubos de alumínio para colocar na impressora, na coxa e zipson uns pedaços de madeira, algumas coisas de plástico você pegar um serrote e cortar, não fica legal, tá? Por melhor que seja o serrote então eu precisava comprar algum tipo de serra pequena que eu pudesse usar dentro de casa sem fazer muita sujeira, então eu comprei isso aqui que eu vou mostrar para vocês eu vou fazer o open box agora, é para mim também a novidade eu nunca tinha usado, só tinha visto o vídeo e eu comprei, existe em duas medidas, existe de 2 polegadas e de 6 polegadas eu comprei, eu li 2 porque a diferença é pequena dá 10 dólares diferente de uma por uma por que eu comprei 2 polegadas? Porque o que eu preciso é para pouca coisa dá para cortar peças pequenas que vocês vão ver depois o projeto que eu estou fazendo então eu vou mostrar para vocês o que que é é isso aqui, eu vou pôr uma foto para vocês verem, então vamos lá vem um manual com algumas informações realmente a gente não tem nada de diferente de mistério aqui, até porque ela é simples, mas o manual é sempre bom por causa de substituição de peças então ela está aqui, ela é bem compacta isso aqui é para prender ela na mesa, vamos abrir, vocês estão vendo aqui que é bem pequenininha, é um negocinho bem pequenininho, está aqui ó aqui a chave para ligar, então vamos portar aqui, que é um prendendo, ela é bem simplesinha, tem uma serrinha bem pequenininha, essa serrinha tem para vender, custa acho que 9 dólares, e até não comprei outro, mas deveria ter comprado ela é bem interessante, ela funciona, aqui tem uma travinha, para essa travinha ser desabilitada, que é esse pino que está aqui ó eu vou pôr uma foto e eu mostro, aqui fica mais fácil, esse pino a gente mexe e aí ela desce e corta aqui, aqui você tem, é para você prender, ela tem regulagem de 45 graus, então eu posso cortar em ângulo, isso aqui é interessante, lógico, eu vou provavelmente ter que fazer em duas passadas polegadas, para cortar o perfil de 15, porque 2 polegadas é para prender a peça aqui, tá, é essa distância aqui do trilho, pode ser até de 6, ou 6, acho que é isso aqui mais ou menos, desse tamanho, ou de 2 que é o meu caso, que é aqui pequenininho, porque o tamanho da serra, eu acho que basicamente, não é muito diferente, tá, tinha uma outra, que era tipo de uma serra circular de mesa, que você fazia assim, mas é muito pequenininho, e você vai acabar saindo torto, eu preciso de alguma coisa que corte reto, então essa aqui é pequenininha, tudo bem eu posso cortar em duas vezes a peça que eu precise, tá, porque a serrinha é pequenininha, mas funciona legal, aqui tem para você fixar na mesa, eu não sei exatamente onde é que você coloca isso aqui, deixa eu ver aqui se eu vejo, eu posso fixar com o parafuso aqui na mesa, tá, ou eu acho que é aqui do lado, deixa eu ver uma coisa, é só tirar daqui e a gente já vê, vamos ver, vamos ver aqui, deve ter algum lugar que eu prendo isso aqui, tem uma chavinha, então ela tem duas chavinhas árvores que vêm, ah tá, já vi, tá, aqui atrás, você vê, não tem explicação nenhuma, mas aqui atrás, ó, eu ponho isso aqui, e eu posso prender nesta posição, na mesa, então a hora que eu for cortar aqui, que eu vou cortar as peças que eu preciso, eu prendo aqui na mesa, até que ela não andar, ou você pode parafusar numa bancada, no meu caso eu não vou fazer isso, então eu uso isso aqui, essas chaves que vieram aqui, além, provavelmente, deixa eu ver aqui embaixo, não, 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 provavelmente, deixa eu ver se isso aqui sai, um mês aqui, exatamente, aqui eu solto, eu, tem que, com calma para não quebrar, você vai fazendo assim, você solta e você troca a serrinha aqui, deixa eu ver qual é essa chave, essa aqui deve ter algum lugar para travar, então eu não consigo soltar, aqui deve ser o mesmo princípio, vamos ver, a mesma coisa, ela tem um motorzinho com uma correia, tá, isso aqui deve ser para, é, isso aqui é para a polia, para segurar a polia, isso aqui é para você trocar a correia, tá, tem aqui qual é a correia, então vieram duas chaves, uma chave é para você trocar, aqui a serra, tá, no caso, a circular, ela é de, até 13 mil rotações, aqui não fala qual que é o tamanho dela, mas isso aqui parece que é, que é duas polegadas, e essa outra é para você trocar a correia, tá, você solta o pinhão aqui do lado, fica aqui do lado, e eu troco a correia se quebrar, para quebrar a correia, só se você for cortar alguma coisa muito dura, ele pode travar e pode quebrar, mas eu acho que é difícil, tá, é uma coisa, eu paguei 30, acho que 34 dólares, ou 39 dólares, não me lembro agora, mas a outra era 10 dólares, era 40, não, era 20 dólares mais caro a outra, mas eu achei besteira, tá, essa aqui, atende as minhas necessidades, então tá aqui, eu vou mostrar para vocês, cortando, ela funcionando, ok, bom, macete para colocar isso aqui de volta, para colocar isso aqui de volta, primeiro tem que pôr, a parte de trás, ele tem dois trilhos aqui, tá, para encaixar, para encaixar essas duas coisas, tem que pôr a parte de trás, que é maior primeiro, encaixar aqui no trilho, para depois se encaixar, aí é só empurrar, travou, vai, travou, aqui, ele tem uma trava aqui, é a mesma coisa, tem que pôr os dois trilhos, e só descer, e só descer, encaixou, tá, então, tá pronto, para testar, e nós vamos testar isso aqui, vamos ver como é que funciona, guardar as chaves, para a gente guardar, bom, como eu tinha mostrado no outro vídeo, o que que eu ia fazer com isso aqui, então, tá aqui as peças, eu vou cortar, esta madeira aqui, eu comprei essa madeirinha, eu vou pintar ela de cinza, porque é muito mais fácil, muito mais rápido, e muito mais barato, eu pegar e usar essa madeirinha aqui, para fazer o suporte, tá, do que eu imprimi, isso aqui, então, questão de você saber otimizar, eu vou usar, aqui a serrinha, para a gente cortar, a madeirinha, vamos ver se corta direitinho, tá, eu vou pegar a medida aqui, para a gente cortar, 7,5, cortar com 8,5, bom, pessoal, ficou mais fácil, eu, em vez de pôr foto, eu mostrar que até fica melhor, para vocês verem, então, isso aqui, é uma trava de segurança, tá, porque você, você não consiga, pegar seu dedo, se você pegar o seu dedo, isso é complicado, né, então, para você, liberar, você tem que apertar aqui, e você, pode reparar, que ela mexe, aí, você consegue descer a máquina, ela não faz, como ela é uma maquininha simples, ela, a máquina, se você ligar, a máquina fica ligada, que é diferente, de outras, outras, serras, no caso, uma grande, que eu tenho, que ela só ativa, a hora que você descer, que você tiver, não tiver, perigo, de pegar o dedo, ou pegar a mão, nesse caso aqui não, você ligou, ela só não desce, então, vamos cortar aqui, para ver, provavelmente, eu vou ter que cortar, em duas etapas, isso aqui, porque, ela não vai alcançar, até o fundo, vamos ver aqui, ou eu, se eu puser assim, de lado, pode até ser, que eu consigo, vamos ver, se eu consigo, porque isso aqui, realmente, é para hobby, é para coisa pequenininha, não é para coisa grande, que ela não fica bem presa, então, não adianta, tem que fazer, em que eu faço, em duas etapas, é melhor, vamos só acertar aqui, onde ela vai cortar, e eu já corto certo, isso aqui, que eu preciso, dessa madeirinha, eu já acertei aqui, tá, então, eu vou cortar, essa madeirinha, para a gente ver, está bem apertadinho, está zerado aqui, tá, que ela faz até, 45 graus aqui, como eu tinha mostrado, está zerado, então, vamos cortar, tem que apertar aqui, e ligar ela, como eu falei, ela não foi até o fim, ela foi até o, até, por que que ela não foi até o fim, porque ela bate nisso aqui, nessa altura, porque se ela chegasse aqui, ela iria até o fim, então, você tem que cortar, não tem jeito, tem que cortar em duas ou três etapas, tá, é, mas isso não é um problema, ou melhor, é uma coisa super simples, é uma coisa para hobby mesmo, é bem legalzinho, já está acertado aqui, vamos ver, vamos fazer outra vez, cortar em mais uma etapa, aperta, liga, botou, aqui, cortadinho, certinho, certinho, então, está aqui, eu cortei duas peças, só para a gente poder ver, elas vão encaixadas aqui, encaixadas aqui, encaixadas aqui, vamos ver se a altura está certa, porque se não tiver, eu tenho que, certinho, aí eu corto as outras, fica presa, e assim eu consigo ver, os parafusos, para realmente, eu não ter problema mais, então, está aqui, então, aprovada, corta legalzinho, sabe, mesmo, com a outra, eu tenho uma dessa, grandona, de, acho que, 24 polegadas, é a mesma coisa, dependendo do tamanho, você tem que cortar duas vezes, embora aquela lá, eu faça, eu tenho essa opção, e tenho a opção de correr, então, facilita um pouco, tá, mas se eu descer, como essa aqui, que eu não tenho a opção de correr, descer, eu tenho que cortar duas vezes, aquela lá, eu desço, empurro, e corto, mas, para dentro de casa, vocês viram, não faz barulho nenhum, eu posso cortar, as coisas que eu uso, qualquer coisa maior, que eu preciso cortar, aí já não dá, mesmo que eu tivesse, maior, faria muito barulho, e incomodar os vizinhos, e não daria para usar, mas, nota 10, bom pessoal, como vocês viram, é tranquilo, é uma, não é um equipamento simples, dá uma coisa baratinha, mas ele atende, perfeitamente, as necessidades, que eu tenho, ele corta, eu não testei, mas eu sei que ele corta madeira, ele corta alumínio, se não for uma coisa, maciça, um caninho de alumínio, tal, ele corta plástico, quer dizer, ele corta algumas coisinhas, dentro da limitação, do tamanho, da área de corte dele, às vezes não corta, numa vez só, você tem que cortar, mais vezes, mas não tem importância, é fácil, você consegue cortar certinho, sem o corte sair torto, ou menor, ou maior, dá para fazer isso, perfeitamente, porque eu testei, ok, estou fazendo mais peças, porque eu tenho espaço, ainda para pôr, mais três suportes, então, estou imprimindo, para poder fazer, está imprimindo, inclusive agora, você deve estar ouvindo, o barulho aí, ok, bom pessoal, mais uma vez, obrigado, por vocês assistirem, meus vídeos, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação, para receber, mais vídeos, tem mais conteúdo, tem mais coisa, que eu estou fazendo, que eu vou estar, brevemente, postando para vocês, ok, mais uma vez, obrigado, abraço a todos, até o próximo vídeo, bye bye.